Amém. A paz do senhor novamente para todos que estão conosco, como o pastor Humberto disse, não esqueçam de compartilhar essa programação e encaminhem para os seus amigos no WhatsApp e nas suas mídias sociais. Eu quero estar lendo com vocês a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4 e em diante, antes de trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Gálatas 4, eu vou lendo. Mas, quando chegou à plenitude do tempo, Deus enfiou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque somos filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês. E ele clama, Aba, pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Por que eu quero trazer essa palavra, hoje, aqui neste momento que a gente está refletindo com o clamor da virada? Às vezes, nós, no dia a dia da nossa vida, às vezes é tão tumultuado, as circunstâncias são tão difíceis, e as lutas vêm, de uma certa forma, tão diretas contra o nosso ser, lutas que nós causamos, algumas lutas que são das situações da vida, e problemas que são nos trazidos pelo inimigo de nossa alma, Satanás, que está tão de perto, nos rodeando ao nosso derredor, tentando uma oportunidade para nos destruir. Mas o que eu quero trazer a palavra para você é sobre sermos filhos do Deus vivo. Esse termo, filho do Deus vivo, herdeiro com Cristo, das heranças e do que Deus tem preparado aqueles que servem a Cristo, é o que nós temos que nos até ao longo da nossa vida. Porque se você for parar e pensar, ah, nós somos servos de Deus? Sim, nós estamos servindo a Deus e estamos diante da face do Senhor nessa terra para adorá-lo, glorificá-lo e sermos testemunha dele, verdade. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina muito de como devemos andar sobre a terra e de como devemos nos portar diante das circunstâncias, porque este amor de Deus para conosco é tão suprime e tão magnífico que nos torna filhos do Deus vivo. e quando nós somos filhos, você que está me ouvindo é filho do seu pai, filho da sua mãe. E aquela, o que seu pai conquista, o que a sua mãe conquista ao longo da vida, os bens que ele acumula são transferidos aos herdeiros, sim, e nós, como filhos de Deus, herdaremos aquilo que Deus tem preparado. mas a palavra de falar que somos filhos, na realidade, eu quero trazer com o objetivo da confiança que você deve ter em Cristo, no Deus o Todo-Poderoso, no Espírito Santo, como assim eu li aqui, que foi enviado para mim e foi enviado para você o Espírito do Filho, para que habitassem em nós. O que eu quero trazer para você é o seguinte, diante de todas as circunstâncias que você pode estar passando hoje. E hoje estamos novamente no clamor da virada, onde estaremos orando por pessoas, orando por almas, orando por situações difíceis que pessoas estão passando. Eu costumo falar sempre que eu tenho oportunidade. o que eu aprendi com Deus ao longo da minha pequena história com Deus, que tem vinte e oito anos, o que eu aprendi com esse Deus tão grande desde que eu me converti, aceitei a Cristo lá em mil novecentos e noventa e cinco. Deixei uma vida de pecado, de iniquidade, de realmente serme escravo de Satanás para conhecer esse Deus maravilhoso que, como a palavra de Deus diz, nos leva para a sua maravilhosa luz. Quando eu aceitei a Cristo, muitos interpérios veio sobre a minha vida. Eu fui expulso de casa, situações difíceis aconteceram na minha vida. E o que eu pude aprender nesses vinte e oito anos, que é o que eu quero transmitir pra você, é confiança no Deus vivo. confiar nesse Deus tão glorioso, nesse Deus tão magnífico, esse Deus que, conforme lemos na carta de Paulo aos Gálatas, diz que, na plenitude do tempo, ele envia o seu filho e envia o seu filho unigênito pra que morresse por mim e por você na cruz do Calvário. E essa morte, a ressurreição de Cristo, sangue derramado na cruz do Calvário, foi suficiente pra me redimir e te redimir do pecado e nos resgatar de sermos escravos de Satanás e não só nos resgatarmos, mas nos tornarmos filhos do Deus vivo e herdeiro com Cristo das plenitudes, das bênçãos celestiais que estão reservadas pra aquele que vencer. Apocalipse, capítulo dois e três, quando João escreve as sete igrejas, o recado a cada uma das igrejas é ao que vencer. Ao que vencer, farei coluna no templo do Deus vivo, escreverei nele um novo nome, ao que vencer, dar-lhe-ei direito de comer da árvore da vida, ao que vencer, dar-lhe-ei direito de sentar comigo no meu trono. Ou seja, em Apocalipse, capítulo dois e três, nós vemos algumas coisas que herdaremos com Cristo naquele grande dia. Deus, o Todo-Poderoso, Deus de toda a terra, é um Deus que preparou a plenitude desse tempo pra que eu e você pudéssemos estar cheios do Espírito Santo. Tendo a certeza de termos um Pai que é o Todo-Poderoso, que está sempre no controle e é isso que eu quero falar com você diante das lutas e das dificuldades que eu já passei na vida e depois que eu aprendi a servir a Deus estando com Deus. O que eu pude experimentar em todos esses anos é que independente da circunstância e do momento, Deus sempre está no controle e Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer de quando pedimos socorro a Ele. Deus quer ter um relacionamento conosco um relacionamento de pai e filho, não de servo. Deus não nos chamou para estarmos debaixo da lei nem debaixo de uma circunstância onde nós fôssemos menos que filhos do Deus vivo. Deus é aquele Deus que vem com Cristo e habita em nós. Aquele Deus que nos faz nós vasos tão inúteis e tão desprezíveis morada dele do Filho e do Espírito Santo. É esse Deus que eu estou dizendo pra você que independente das circunstâncias que você está passando, independente do que você está enfrentando na sua vida, independente das dificuldades, da doença e de tudo mais, o que eu tenho pra dizer a você é que Deus ainda é o Todo-Poderoso. Deus ainda tem toda a terra debaixo das mãos dele. nada acontece sem a permissão do Deus vivo. Nada acontece na sua vida sem Deus o Todo-Poderoso estar ali permitindo. Nós vemos isso também na vida de Jó. Quando Deus está reunindo os filhos de Deus, ou seja, ali os anjos, Satanás está ali também na espreita e Deus chama Satanás e fala assim, de onde viesse Satanás, diabo. Aí Satanás fala de rodear, de passear sobre a terra e aí Deus chama a atenção do diabo a respeito de Jó e fala assim, Satanás, você viu o meu servo Jó? Como é íntegro, como ele se desvia do mal, como ele se preocupa em estar na minha presença? e Satanás naquele momento fala assim, sim, claro que ele faz isso, o Senhor o cerca, o protege, o guarda e não deixa eu ultrapassar o meu limite. Agora, permita e tire a cerca que rodeia Jó para ver se Jó não te serve por aquilo que você dá a ele e não pelo amor que ele tem a você. nós temos que servir a Deus pelo que ele é e não pelo que nós ganhamos através do servir a Deus, da recompensa que Deus nos dá nessa terra, dos benefícios de sermos filhos do Deus vivo e da certeza de estarmos nos relacionando com esse Deus com todo cuidado, porque Deus é um Deus que honra aqueles que servem a ele, sim, é um Deus que além de honrar é um Deus que cuida e esse cuidado por isso que a palavra de Deus diz inclusive que Satanás está ao nosso de redor buscando uma oportunidade porque ao nosso redor Deus colocou uma cerca para que Satanás não avance e em algumas circunstâncias às vezes Satanás é permitido a avançar mas Deus nunca está fora do controle assim como nunca esteve fora do controle na vida de Jó não vai estar fora do controle na sua vida e como eu estou dizendo para você Deus nos chamou para sermos filhos e herdeiros o filho tem livre acesso ao pai eu não sei como você foi criado mas eu crio meu filho para que ele tenha livre acesso a mim que ele possa sentar falar das dificuldades que ele possa apresentar para mim as coisas que ele está passando para que ele possa contar para mim os desejos as vontades as ansiedades eu tenho eu tenho certeza que você também é assim e você tem todo este livre acesso ao trono da graça como o Pedro fala que pelo sangue de Cristo eu e você podemos entrar diante do trono da graça confiadamente então quando nós podemos entrar diante do Deus vivo esse Deus que é o dono de tudo supremo que tem todo o poder na mão e além dele não existe outro e podemos em vez de apenas chamá-lo de Deus podemos chamá-lo de pai e como um pai podemos deitar no colo dele e clamar e pedir para que ele tenha misericórdia que ele entre com providência que ele ouça as nossas orações e com a certeza assim como também Pedro diz que as nossas orações que nós lançamos diante dele nós temos a certeza do seu sim e do seu amém por causa do sangue que foi derramado na cruz do Calvário e é esse Deus que eu estou apresentando a você que ele pode sim ele está no controle mas uma coisa que eu alerto você é qual a sua confiança de estar diante desse Deus de conhecer esse Deus as circunstâncias difíceis você está passando são enfermidades são situações difíceis financeiras são situações com a família são desesperos que aparecem mas qual a sua certeza de que esse Deus o Todo-Poderoso que realmente existe está cuidando de você se você tem a certeza você com certeza um dia vai estar escrito em Hebreus nos Heróis da fé que creu e por isso foi embutado a ele a justiça porque Deus ele procura como diz a palavra de Deus verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade e a palavra de Deus também fala que Deus está olhando para a terra procurando procurando quem? procurando homens procurando mulheres procurando filhos que realmente queiram andar com ele queiram estar com ele agora se nós quando somos filhos de uma pessoa vamos dizer importante nós já ficamos despreocupados porque o nosso pai é nosso pai terreno é aquele é esse o nosso pai terreno tem condições financeiras o nosso pai terreno tem condições de nos socorrer e o que falaremos do Deus de toda a terra do meu Deus do seu Deus que tem todo o poder sobre os céus e a terra se não bastasse tudo isso que Deus conquistou para nós nos tornando filho ainda herdaremos com Cristo magníficas coisas e eu quero ler com você os desfechos de cada carta que João escreveu às sete igrejas a primeira escrita a igreja de Éfeso diz assim aquele que tem ouvidos ouça isso é a sua herança em Cristo você é herdeiro em Cristo aquele que tem ouvidos ouça o que o espírito diz a igreja ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus é a você herdeiro a carta de Esmirna aquele que tem ouvido ouça o que o espírito diz às igrejas o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte esta é a sua herança a igreja de Pérgamo aquele que tem ouvido ouça o que o espírito diz às igrejas ao vencedor darei uma na escondido também darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito conhecido apenas por aquele que o recebe a igreja de Tiatira diz assim aquele que vencer e fizer a vontade a minha vontade até o fim ou seja continuar servindo a Cristo continuar na posição de filho continuar sendo obediente ao Deus de toda a terra aquele que fizer a minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações ele as governará com centro de ferro e a destepedaçará como um vaso de barro eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu pai isso é pra você que é herdeiro também lhe darei a estrela da manhã que aquele que tem ouvido ouça o que o espírito diz à igreja o que o espírito diz pra igreja de Sardes diz assim Apocalipse capítulo 3 a igreja de Sardes o vencedor será igualmente vestido de branco igualmente porque igualmente é igual a Cristo jamais apagarei o seu nome do livro da vida mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos aquele que tem ouvido o onço que o espírito diz à igreja a igreja de Filadélfia a palavra de Deus diz assim e farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus da nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus e também escreverei nele o meu novo nome aquele que tem ouvido ouça o que o espírito diz à igreja e a última igreja de Laodiceia eis que estou à porta e abato aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e searei com ele e ele comigo ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono assim como eu também venci e sentei no trono com meu pai é isso que você vai herdar basta ser filho basta se portar como filho basta confiar como filho basta andar como filho amém amém